Salve, salve rapaziada! Belezinha com vocês? Eu sou seu irmão André Carpano e sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E nesse conteúdo nós vamos novamente ouvir os áudios de inscritos ungidos inconformados. Sim, abri esse espaço aqui no canal para que os inscritos expressassem a sua opinião. Então, bora lá? Olá, professor Rafner. Aqui quem fala é a professora Rúbia, concursada na Prefeitura de Nova Lima, Minas Gerais. Eu quero pedir em nome de todos aqueles que não têm condições ou voz para buscar por justiça, que você e o Carpano continuem com as denúncias contra o Samuel Mariano e todos os déspotas da laia dele que têm maculado o Evangelho de Cristo. E mando um recado para todos os, abre aspas, apoiadores, fecha aspas, do Samuel Mariano. Vocês são partícipes dos pecados e imundícias deste homem e vai recair na mioleira tanto dele como na de vocês toda a impiedade e iniquidade deste homem de coração soberbo e maligno. Neste dia 24 de julho de 2021, que eu, Rúbia Fernanda, completo 46 anos, os meus parabéns eu dedico para a Raffner, para a senhora Marta Raffner, para o Carpano, para o Eric Ribeiro e todos aqueles que têm denunciado os falsos pastores e falsos profetas. Continuem nessa cruzada, irmãos. A vitória é com vocês, em nome de Jesus. Graça e paz. Boa noite, Raffi. Não vou falar meu nome, mas vou te dizer de onde sou eu. Eu moro em São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro. Eu, no lugar da esposa desse Samuel Mariano, eu não aguentaria essas coisas aí, não. Não aguentaria mesmo. Ele está totalmente errado. Tanto ele como a direção dele que não quer disciplinar ele. O erro está total aí. E lá naquele grande dia, quando ele se apresentar diante de Deus, que ele vai dizer que, ah, eu preguei para fulano, para cicrano, para abertano, Deus vai falar para ele, sabe o quê? Apartai-vos de mim, maldito, que não vos conheço. Ele está pregando a palavra, mas não está tendo temor. Cadê o temor que ele não tem diante de Deus? Cadê o temor? E ainda fica expondo a mulher dele, o ridículo que isso aí é o ridículo que ele está expondo a ela aí. É um ridículo. É um ridículo. Infelizmente, Raffi, tem muitos pastores fazendo isso aí. Infelizmente, mas olha, a justiça da terra é falha, mas a divina não é, não. A divina vai chegar, a conta vai chegar. E quando chegar, ele vai saber o porquê que chegou a conta. A paz do Senhor, o pastor Raffi, né? Aqui é o presbítero Elionildo, da cidade de Guapiaçu, interior de São Paulo. Gravando esse áudio, só entro para dizer a minha opinião sobre o vídeo que eu assisti no seu canal. Inclusive, eu sou um dos inscritos do seu canal. Vim aqui para deixar a minha opinião sobre o caso sobre o Mariano e sobre a esposa dele, o comportamento dela sobre tudo isso que está acontecendo. Vendo o que ocorre e o que ocorreu e o posicionamento da esposa dele, a gente vê que ela não quer perder a mordomia, né? E sobre esse áudio que o Senhor soltou aí, ele elogiando a esposa dele, eu vi, foi lá nos Gideões, o missionário, ele dando aquele showzinho dele e ela não quer perder essa mordomia que ela tem, né? de tudo. O luxo, a vida é de luxo, mas sobre ele, ele não vai deixar essa vida, não. Se tivesse de deixar, já tinha deixado. Ele, mas, tendo os seus apoiadores para estar apoiando e colocando o pano quente para abafar, ele não vai deixar nunca. E parabéns pelo seu trabalho está expondo essas malandragens deles aí e a capa dele cai, uma hora cai. e Deus não deixar nada encoberto que não seja revelado, né? Então, Deus continua abençoando a sua vida. O meu posicionamento é esse. Não quer perder a mordomia dela. E nada é melhor que um vestido ou uma compra de um perfume caro que não vai calar a boca dela, né? Mas Deus abençoe a sua vida. Continue essa sua força. Que Deus os abençoe a cada dia mais. Boa noite, Senhor Raffner. Eu não vou me identificar, eu falo da Alemanha. E com relação a esse caso do Samuel Mariano, na verdade, eu nem conhecia esse moço, tá? Eu sou evangélica, e mas eu não conhecia esse moço. Mas estou acompanhando no canal, né? Do André Carpano e no seu canal as peripécias, né? Desse suposto pastor. E o que eu acho é que a mulher dele é uma coitada, não tem amor próprio, é submissa e a gente não sabe até por que que ela se sujeita a tudo isso. E com relação a esse moço, é uma vergonha para os evangélicos, para as igrejas evangélicas, né? Para os cristãos ter esse homem nessa situação e nada ser feito para que ele tenha uma correção, né? Diante da igreja. E fica esse homem sendo idolatrado, salve-salve, enganando as pessoas, né? E nada se faz, pelo contrário, né? Os irmãozinhos da igreja evangélicos, da Assembleia de Deus se juntam para poder proteger e camuflar essa pouca vergonha desse homem. É por isso que, às vezes, a gente vê tanta gente saindo da igreja, né? Se revoltando contra Deus por conta dessas e outras. Esse homem, para mim, ele tem que ser consertado, ele tem que ser corrigido. esse homem, ele precisa passar por um processo, né? De... Um processo de... Como que eu posso dizer? É de vergonha na cara mesmo, né? De arrependimento, né? E pedir perdão para as pessoas, para Deus, né? E voltar ao primeiro amor e tentar se converter, porque a nossa conversão é diária. E esse homem ainda não é convertido, mas já é um pastor famoso, né? É essa a minha opinião. Mas e aí, família? O que vocês acharam desses áudios? Vocês discordam? Concordam? Até que ponto concordam? Enfim, comenta aí a sua opinião. Ah, e se você quiser mandar o seu áudio, não se esqueça. Vou deixar aí o meu WhatsApp para que vocês me mandem no privado ou então no meu privado, no meu grupo do Telegram. Um forte abraço e até o próximo vídeo se o Nazareno se experimentar. Fui! Decan Talara Tchunai, Aravá su, Aravá su, Aravá sai, Diego, Ma na Xie, NAXIE, E Xai, A lavastu, Decanegai, Decomastévia, Escute o Xanagaxai, venha ser crente do Yekuxi Semanai